Imagens captadas pela Televisão Pública Nacional. Era por volta das seis horas desta quarta-feira, quando duas locomotivas, uma de carga e outra de passageiros, embateram-se frontalmente no distrito de Moamba, província de Maputo, tendo provocado na altura cerca de 27 feridos, um número que esta tarde foi elevado para 39, segundo o comunicado dos caminhos de ferro de Moçambique. Veio, portanto, o comboio de passageiros 110 que vinha de Sano Garcia, a caminho de Maputo, que era construído por uma locomotiva de 14 carruagens, e acabou, portanto, chocando aqui na PAD de Maguanza, com o comboio de mercadoria que devolvia alguns vagões vazios. Felizmente, nós já criamos uma comissão de inquérito cá, portanto, a comissão chegou logo muito cedo, já está a trabalhar nisso, e cremos que nós que eles depois vão apurar as reais causas que provocaram esta situação. Os feridos foram transportados para um hospital da Vila Distrital de Moamba. Deram entrada nesta unidade sanitária 27 pacientes, todos eles no estado ligeiro, e nós conseguimos transferir quatro, apesar de estarem ligeiros, mas precisavam de mais observação. Segundo um comunicado dos CFM, dos feridos 31 já tiveram alta. Dados preliminares indicam que o acidente ocorreu devido ao mau posicionamento dos comboios nas linhas de cruzamento. Os comboios não descarilaram e a circulação na linha onde ocorreu o acidente decore com normalidade, referem os caminhos de ferro de Moçambique.